Música O CTG Rincão da Lealdade foi a primeira entidade tradicionalista fundada em Caxias do Sul e também foi a terceira a ser fundada no estado Em 29 de outubro de 1953, sete amigos pegaram como exemplo o 35 CTG de Porto Alegre e trouxeram o tradicionalismo aqui para o município Este ano o Rincão completa 62 anos Hoje a entidade conta com 220 integrantes nas cinco invernadas artísticas Além dos dançarinos, ainda tem declamadores, chuleadores e cantores Faz dez anos que eu danço no CTG Rincão da Lealdade e eu sinto muito orgulho de fazer parte de tudo isso porque é um marco na história da tradição gaúcha Só a invernada adulta tem cerca de 50 troféus desde 2004 quando Ezequiel passou a fazer parte do CTG O principal objetivo do Rincão é fazer com que o pessoal esteja dentro de uma família que é uma grande família e que o pessoal venha e fique na casa Esse é o objetivo principal José é uma das pessoas que está há mais tempo no Rincão e vê o local como patrimônio histórico de Caxias do Sul Basta lembrar que desde a sua origem o Rincão da Lealdade já entrou fazendo parte da organização da Festa da Uva porque nessa mesma época o CTG Rincão da Lealdade era um dos poucos locais aqui da região que tinha condições de receber e alimentar todos os turistas que frequentavam a cidade Ele recebeu todos os presidentes do período militar O CTG Rincão da Lealdade até muito pouco tempo atrás ele foi uma zona de escrutínio da justiça eleitoral Muita eleição foi decidida dentro do Rincão Nos últimos 62 anos Caxias ganhou 95 entidades tradicionalistas que praticam atividades campeiras e artísticas Outras três ainda aguardam a liberação do MTG Na verdade eu acredito que seja pelo fato da nossa região ser uma região que concentre só seis municípios em primeiro lugar ali e outra, o nosso município é um município que está com 470 mil habitantes Com esse número, grande parte se interessou pelo esporte ou pelo movimento tradicionalista Então creio que seja esse o interesse e a criação de tantos CTGs Encontramos também a entidade mais nova do município O CTG Laço em Família foi fundado em 2 de fevereiro de 2014 com apenas seis integrantes Hoje a entidade já conta com 42 pessoas filiadas entre homens, mulheres e crianças Aldoir decidiu criar um novo CTG por motivo de desentendimento em sua antiga entidade aproveitando para impor uma ideologia diferente O objetivo principal é criar uma família Não sim do mesmo sangue, mas uma família de amigos, de parceiros, de cúmplices de um ideal que é preservar a cultura gaúcha O Laço em Família chama a atenção pela cor de suas camisas Além de laçadores, contam com trovadores, declamadores e jinetes Muitos deles são paranaenses e trouxeram consigo o berrante Faz um ano que eu estou no CTG Desde a fundação a gente está aí E estou começando no Laço agora Mas é uma coisa que cativa a gente e faz parte já da nossa vida Nós estamos aí por incentivo do pessoal que a gente tem bastante incentivo com relação ao Laço Em quase dois anos Esses laçadores já conquistaram 14 troféus Letícia laça desde os 10 anos de idade e foi campeã brasileira de prova de rédea em 2006 Eu, na verdade, me sinto muito feliz porque como diz, né, CTG Laço em Família Eu fui tão bem recebida por todos, assim O patrão é como um pai para todos, né Sempre está cuidando, zelando, ajudando a gente Então eu me sinto muito privilegiada em estar participando, né Das 116 entidades da 25ª região tradicionalista A maioria se dedica ao tiro de laço Mas todos têm um único objetivo Preservar as tradições Caxias é considerada a capital mundial dos CTGs Certamente muitos desses CTGs São filhos e netos do rincão Hoje a gente vê com muita satisfação Ex-integrantes das nossas invernadas antigas E até recentes Dançando em outras entidades Que bom que o CTG Rincão da Lealdade foi a origem de tudo isso Pôde propiciar esse enriquecimento Essa valorização da tradição gaúcha Para o município de Caxias do Sul Como todos os CTGs são formados por grupos de pessoas Sempre vai existir confrontos de ideias Mas foram esses confrontos que ajudaram Caxias Ter o maior número de entidades do mundo Eu acredito em ideologias Muitas vezes eu estou num grupo E aquela maneira de administrar Aquelas ideias já não estão mais fechando com as minhas E as pessoas têm o livre-arbítrio de procurar Onde se sente melhor Eu não vejo problema nenhum Em estarem fundando outra entidade É isso que vem engrandecer O número de CTGs de Caxias do Sul Música 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 Música